Bom, pessoal, vocês estão lembrados de Abraão Weintraub ou Weintraub? Enfim, fica a critério aí. Vocês estão lembrados dele? Pois é, não é que o menino tá de volta, né? Ele se lançou aí ou tentou se lançar à prefeitura, à presidência da república. Não deu muito certo. Agora ele aparece como candidato à prefeitura de São Paulo. Abraão Weintraub lança pré-candidatura à prefeitura de São Paulo. Vejam só, gente. É um cara, meu Deus do céu. Eu falo pra vocês uma coisa, gente. Como é que as pessoas, às vezes, perdem o prestígio por bobagem? Esse cara aqui chegou a sair da PF nos braços da população. Um segundinho aí, gente. Ele chegou a sair da PF nos braços da população em um depoimento. Esse cara aqui era considerado um as da educação. Prestígio, brilhantismo, popularidade. Tudo isso Abraão Weintraub tinha. Ah, não, gente. Foi a presidência da república, não. Foi ao governo de São Paulo, não foi? Foi uma coisa assim. Eu só acho que foi ao governo de São Paulo, se me falha a memória. Eu tô lembrado agora, né? Faz tempo também. Mas, enfim. Esse cara tinha tudo pra estar hoje como Tarcísio de Freitas. Talvez não no governo, em algum governo. Mas talvez agora, nesse momento, ele pudesse ter a oportunidade de pegar todo o prestígio dele e emplacar aqui e ser o nome viável de Bolsonaro. Ou no Senado, talvez, também. Ou, enfim. A questão é que Abraão Weintraub, sabe-se lá Deus, porque até hoje eu me pergunto o que deu na cabeça de Abraão Weintraub pra entrar numa rota de colisão com Bolsonaro depois do cara ganhar o prestígio que ganhou. Graças a Bolsonaro, ele ocupou um cargo, depois que ele saiu aqui do Ministério da Educação, ele ocupou um cargo fenomenal. Bolsonaro não deixou ele na mão. E, ainda assim, ele entra em rota de colisão com Bolsonaro nas eleições de 2022. Pouco antes das eleições, né? Quando ele tá perto de sair do cargo dele, ele já começa a entrar em rota de colisão. E eu fico, meu Deus do céu, como é que o cara dá uma jogada errada dessa, né? Mas, enfim. A questão é que agora ele quer disputar a Prefeitura de São Paulo. E tinha um capital político pra ser melhor do que o Ricardo Nunes, tinha um capital político pra ser melhor do que o Boulos, mas, infelizmente, hoje tem um papo. O papo de que, como ele mesmo diz aqui, né? Que é o único que pode bater bulas, o papo ele tem. Agora, se for pra colocar na balança entre ele e Ricardo Nunes, eu fico com o Ricardo Nunes. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave Pix, uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, gente, às 20 horas, 30 minutinhos, e aqui você já sabe, o seu comentário ganha voz. No final da descrição tem o link para o nosso Twitter, onde todas as matérias esperam por você em primeiríssima mão. O ex-ministro da Educação, Abraão Ventralbi, lançou sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Filiado ao PMB, ele usou sua conta do Twitter nesta quarta-feira 13 para dizer que em breve vai revelar seu vice. Ventralbi também afirmou que vai se lançar como alternativa, mesmo sem a atual sigla, o partido da mulher brasileira PMB vetar sua entrada na disputa. Ao jornal Folha de São Paulo, o ex-ministro afirmou que vai protocolar uma ação judicial para tentar concorrer mesmo sem o respaldo do partido. E aí, só isso daqui, gente, já mostra que Abraão Ventralbi não obedece às regras, né? Porque se o partido escolher outro nome ou se o partido não quiser que ele dispute a eleição, o que ele vai fazer? Ele vai judicializar isso. Agora, você imagine um cara desse como prefeito de São Paulo, né? O que que não vai vir, né? Fazer tudo de cabeça, tudo na loucura, na vontade, né? Enfim, São Paulo é um estado, um município como São Paulo precisa muito mais do que o camarada tentar fazer as coisas na loucura. O ex-ministro também disse que os advogados ligados à Organização Farol da Liberdade, encabeçada por ele, já trabalham na possibilidade de sua candidatura. A ação judicial está praticamente pronta para entrarmos assim que eu receber a negativa do partido, afirmou Ventralbi, a folha. Se eles não me derem autorização, vamos protocolar em todos os organismos internacionais, em todo canto. Ah, meu, parece aquele moleque birrento. Ah, se ninguém descer, eu vou contar para o meu pai, se meu pai não não, eu vou contar para a minha mãe, se minha mãe não não, eu vou contar para o meu tio, se meu tio, eu vou contar para a minha teia, porque eu conto para a minha avó, porque eu conto para o meu vó, eu vou até falar com o meu vinagre das vó, eu vou falar com todo mundo. Não, é um cara chato demais, fala sério, mano. Em suas redes sociais, ele já divulgou o número que supostamente vai utilizar nas urnas como candidato independente, o 37. Apesar das postagens, a legislação brasileira proíbe candidatura sem vínculo com algum partido político. O ex-ministro também fez uma live para apresentar seu plano de governo, que inclui redução de secretarias. Isso aí parece Bolsonaro, né? Parece que ele pega os planos de Bolsonaro e coloca no dele. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Wendtraub disse ser o único que enfrenta aos deputados federais Guilherme Bulas, PSOL de São Paulo e Itaba Tamarau, PSD, ou algum político do Centrão. Quero ver quem tem coragem de debater comigo, afirmou o pré-candidato à prefeitura da capital paulista. Tá aí. Que definiu o PSOLista como playboy. Eu acho engraçado, né? Quem é que tem coragem de debater? Eu particularmente, gente, debate pra mim é a maior besteira que a gente tem. Porque nada do que se diz nos debates se implementa nos governos. Nada, 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 nada. Então, ah, eu quero ver quem debate comigo, quem vai? Bumbudinho, falar, todo mundo fala, fio. O negócio da gente tá cansado de falância. A gente quer é fazência, meu povo, fazer alguma coisa. falar, debater, dizer isso, apontar o dedo na cara ali, isso aí. Mas, enfim, vamos continuar. O pré-candidato do PMB, a Prefeitura de São Paulo, foi ministro da Educação do governo de Jair Bolsonaro, PL, por 14 meses. Ele deixou a pasta em junho de 2020. Em outubro do mesmo ano, foi eleito diretor executivo do Banco Mundial, graças a Bolsonaro. Bolsonaro. No entanto, ele simplesmente foi lá e sacaneou o Bolsonaro depois. Foi o que ele deu de troco pra Bolsonaro. Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá aí a matéria. Então, vamos aguardar pra ver cenas do próximo capítulo. Deixa aí os comentários de vocês aí, galera. O que vocês acham? Abraão Ventralbe é um nome bom? Não é um nome bom? o porquê que você quer ou o porquê que vocês não querem? Diz aí. Bom, vamos lá. Comentários pra gente finalizar a matéria. Deixa eu ver aqui. Jocinella Loyola, Grande Jô. Que rolo, hein? Pois é, minha amiga. A chibata tá comendo solta lá, viu? Luciano Bivar, testes a perder tudo no União Brasil. Devia mudar o nome pra Desunião Brasil. Ficava uma coisa melhor, gente, né? mais parecida assim com um partido, né? New Dia Neném, olha ela. Quem planta vento colhe bivar... Oh, isso aqui foi que inventei, né? A parte dela é quem planta vento colhe tempestade. Tá aí. É. Luciano Bivar, prestes a perder tudo no União Brasil. Tá aí, gente. Marcado New Dia Neném. Fabrício Silva. Eles querem ter certeza que não haverá nenhuma resistência quando derem o verdadeiro golpe. Futuramente. Eu tenho essa mesma ideia que você, Fabrício. Glaze quer acabar com CACs e fechar clubes de tiro no país. A ideia é justamente essa. É deixar os bandidos armados, desarmar os cidadãos e quando eles resolverem tomar de assalto o país, não vai ter nenhum cidadão que vai poder reagir. Porque tá todo mundo desarmado. Todo governo que toma geralmente um país, ele permite que se tenha armamento paramilitar ou, no caso, facções como a gente conhece algumas aqui vizinhas do nosso país, narcotráfico, narcotráfico, enfim, que são utilizadas nas guerrilhas, nas guerrilhas, enfim, isso aí você pode incluir no caso o Brasil aqui seria as facções criminóis, você vê e outras aí. A bandidagem assumindo o controle e o cidadão desarmado. Então você tem a primeira coisa é essa, é o armamento dessa turma e o desarmamento da sociedade que é a sociedade que é o foco principal. A sociedade não pode se defender pra eles porque eles precisam da sociedade nesse sentido, desarmadas e desprotegidas. Fui, gente!